Esse jogo sozinho conseguiu resolver dois grandes problemas de jogos assimétricos, além de ter uma premissa interessantíssima de trazer o universo Battle Royale para o gênero assimétrico de terror. Os desenvolvedores eram ativos na comunidade e o game sofreu vários reworks para tentar ter sucesso, mas no fim das contas, o que foi que aconteceu com o jogo Hide or Die? A empresa indie Back 4 Digital, ela parecia estar pronta para fazer o seu jogo viralizar, pois ela utilizou os elementos certos para fazer o seu jogo ficar em evidência. Ela fez um jogo estilo Sexta-feira 13 e misturou com Battle Royale, que estava em alta devido ao Fortnite e o PUBG, e ela logo fez uma parceria com grandes youtubers para jogarem e fazerem o marketing do seu jogo. Olha, eles conseguiram até que o ninja reagisse ao trailer do game na época que ele estava estouradíssimo, sem contar com outros criadores de conteúdo de terror assimétrico como o Monto e o Home Wrecker, que fizeram uma boa propaganda também, o que resultou num retorno de 155 mil dólares na vaquinha do projeto. O que, se você me perguntar, não é nada mal para um jogo indie, e logo após bater as suas metas, ele já abriu seu primeiro beta em 2018. Durante esse primeiro beta, o jogo funcionava com cerca de 16 jogadores num mapa muito grande. Logo após o início da partida, em um lugar aleatório do mapa, ia aparecer um raio vermelho com energia satânica ao seu redor. E era pra lá que os jogadores iam correndo, pois era onde eles poderiam canalizar essa energia e virar o caçador. Basicamente, todo caçador tinha um timer de energia que ia caindo enquanto os sobreviventes ligavam fusíveis que sugavam a energia sombria desse caçador para que ele virasse novamente um sobrevivente. Então, aquele raio de luz do começo da partida nascia em outro lugar, onde outra pessoa poderia pegá-lo e se tornar o novo caçador. É uma putaria, eu sei, mas era bom. Os sobreviventes, por sua vez, não tinham poderes e nem capacidade alguma de atrasar o caçador, mas eles poderiam se aproveitar de um mapa grande, cheio de cabanas e matinhos, para que eles pudessem se esconder. Como o nome do jogo é Hide or Die, que é basicamente se esconda ou morra em inglês, meio que tá na cara que o objetivo do sobrevivente é ficar mais na surdina, todo saruel, ligando as luzinhas e sendo malandro para pegar o feixe de luz no momento certo para matar os últimos sobreviventes. Durante essa primeira fase do beta do jogo, quem morresse uma vez ficava morto definitivamente e só poderia assistir o jogo no formato de um curvo, que muita gente achou uma forma bem legal de ser o espectador, já que você poderia ainda atrapalhar o jogo do killer e dos sobreviventes mesmo estando morto. O objetivo principal do jogo era ficar vivo o máximo possível, melhor ainda se você virasse hunter e matasse muita gente até que chegasse no final da partida que ia liberar um modo chamado Last Man Standing, onde o sobrevivente poderia encontrar armas durante o mapa para atirar um x1 com o killer. Chablauzinho, pra mim essa versão do jogo é uma das mais interessantes e os jogadores aparentemente concordavam, pois os servidores beta eram bem cheios até. O jogo até chegou a mostrar soluções boas para problemas do gênero de terror assimétrico. Por exemplo, para corrigir o problema do Discord, o jogo tinha um hunter que era rotatório, o que adicionava um gostinho meio Among Us no jogo. E os sobreviventes, eles poderiam se comunicar entre si utilizando um celular de dentro da partida, que poderia tocar enquanto o killer estava te procurando. Não tinha voice, mas você poderia mandar o zap para os sobreviventes, sendo um incentivo assim para mandar SMS e fazer outros sobreviventes serem pegos. Nesse ponto, o Hide or Die, ele parecia estar num caminho bem promissor, até que... Ei, o que é isso aí, chablauzinho? O que? Isso aqui? Ah, é só um completo rework do jogo antes do lançamento, nada demais. Mas por que, chablauzinho? Eu sei que você pode estar coçando a sua cabeça, mas a resposta é simples. Basicamente, após alguns meses de beta testing, os desenvolvedores perceberam alguns problemas com o conceito original do jogo. Primeiro, no jogo chamado Hide or Die, os jogadores estavam se escondendo. Olha a cara de pau. Sim, por incrível que pareça, isso se tornou um grande problema. Como o mapa era enorme, isso causou um jogo meio lento e com pouca interação, além do fato que os sobreviventes eram impotentes comparados ao assassino, o que pra mim era uma das coisas que fazia o jogo ser interessante. Se você não pode fazer nada além de fugir do monstro, e se você nem ao menos consegue atrasar ele, isso faz o Hunter parecer bem mais foda. Porém, os desenvolvedores amarelaram da sua ideia original, e eles fizeram um overhaul, que é uma palavra bonitinha para refazer boa parte do jogo. É, basicamente, eles resolveram dar para os sobreviventes algumas maneiras de atrasar o killer, como uma taser, algumas granadas de fumaça, e no modo escape, eles deram até armas de fogo e armas brancas para os sobreviventes. Isso porque tinham dois killers naquele modo, então parece um pouquinho justo. E não, mesmo com essas armas, não dava para matar o killer, e o killer te matava bem rápido mesmo assim. Então, pra mim, parecia balanceado. E também com o objetivo de diminuir a monotonia do jogo, agora teriam alguns monstros NPCs correndo aleatoriamente na sua direção, dependendo do modo do jogo. Algumas dessas mudanças, elas são compreensíveis, pois o jogador casual não vai querer entrar no jogo, e se sentir totalmente impotente contra o killer. E talvez o medo de perder a sua player base, fez os desenvolvedores darem para trás em algumas decisões. Mas eu não acho que essa foi a escolha correta, e o lançamento do jogo prova isso. Depois de muito hype, mudança, decepção e crianças chorando, finalmente o jogo lançou em acesso antecipado na Steam, lá pra 2019. Cara, acesso antecipado me traz flashbacks do Vietnã, até jogos que conseguem passar dessa fase, muitas vezes ainda demoram anos, e anos, e nunca ficam prontos. E por muita sorte, o Hydro Die não teve esse problema, pois com uma semana de lançamento, o jogo já estava praticamente morto. A gente pode dar uma olhadinha no chat da Steam, para ver que nos primeiros dias, o número de jogadores foi de 1.300 para 300 em apenas duas semanas. E nos primeiros dois meses, esse número ainda desceu para 10 jogadores em média. Mas não se engane, Xablauzinho, na primeira semana, os jogadores já sabiam que o jogo não ia dar certo. Ele veio com um número insano de bugs. Aliás, todo jogo geralmente é lançado com alguns bugs, ou até muitos bugs, e eles vão sendo consertados ao longo do tempo. Mas nesse quesito, o Hydro Die, ele teve um lançamento só equiparável ao grande cyberbug. Pois é, era ruim assim. E como se não bastasse isso, a jogabilidade do jogo, ela também era meio dura e um pouquinho artificial. Além do fato que o jogo acabou perdendo, ou na realidade, ele nunca chegou a ter o aspecto de esconde-esconde. Pois os caçadores poderiam te rastrear. Então, meio que foda-se, você está dentro do lixo, eu tenho uma maquininha do Predador, eu vou te pegar, dar dois hits e te matar. Absolutamente interativa essa gameplay. E nos fins das contas, o que matou realmente o jogo, foi o fato de que as promessas não foram entregues. Provavelmente, pois os desenvolvedores, eles colocaram muita mão de obra no rework do jogo, que nem precisava ter sido feito. Bastava diminuir um pouquinho a capacidade de rastreio dos killers, para que se esconder fosse ao menos um pouquinho efetivo. O assassino poderia ser o mais forte possível, mas a sua capacidade de rastrear o sobrevivente deveria ser um pouquinho mais limitada. E pronto, eu acho que o jogo estaria num lugar bem melhor. Além do fato que eles deveriam simplesmente se focar em entregar a ideia inicial, pois eu tenho certeza que a mudança de direção tirou o foco em polir o jogo, e por isso que ele veio cheio de bugs. Mas para mérito dos desenvolvedores, eles sempre foram atenciosos, trabalharam duro, e quando o jogo fracassou, eles refizeram o jogo de novo. Só que agora focada em um caçador versus três sobreviventes, para sanar o problema de achar partida. Já que o jogo estava morto, e era impossível juntar mais de dez jogadores numa sala, para jogar o modo Battle Royale. E por incrível que pareça, esse novo modo de jogo, ele tinha uma solução para o problema de túnel, que fazia os sobreviventes ficarem invisíveis ao salvar, dando tempo de ganhar alguma distância para se esconder do caçador. Mas não teve jeito. O problema dos desenvolvedores de não ter confiança nas suas boas ideias, e o fato deles ficarem mudando o jogo diversas vezes, e esquecendo a ideia original do jogo, acabou matando um game que tinha muito potencial. Por mais que ele tenha encontrado diversas soluções para grandes problemas de games do gênero assimétrico, isso não foi o suficiente para salvar o jogo das constantes mudanças de planos. A insegurança dos devs, e a falta de confiança no próprio taco, foi a sua queda, na minha humilde opinião. Por incrível que pareça, escutar demais a sua comunidade foi um problema, que é um problema que o DBD definitivamente não tem, pois eles mal escutam a comunidade, como eu falo no vídeo que está na sua tela. Agora, beba sua água como seus vegetais, e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.